Hoje, como prometido, iria trazer live aqui pra vocês, mas infelizmente, devido a algumas circunstâncias, me impossibilitou de trazer live para o dia de hoje. Mas, pra que vocês não fiquem desatualizados, vou passar um vídeo bem prévio, bem rápido mesmo, do que tá acontecendo com o mercado. Algumas coisas positivas que a gente pode ver aí pro decorrer da próxima semana e pontos importantes pra gente ficar de olho, tá bom? Muita gente acreditando que essa valorização é por recuperação. A gente precisa monitorar algumas coisas pra entender se, de fato, é recuperação ou é só um respiro pra continuar caindo. Vou te mostrar tudo isso daqui e, principalmente, onde que tá a oportunidade, tá bom? Vamos lá, que hoje a gente precisa ver tanto o Bitcoin quanto o Altcoin. A gente precisa estar monitorando o Altcoin nesse momento porque o Bitcoin tá começando a segurar na dominância, tá? E o ponto positivo que eu já observei lá, mandei lá no grupo do Telegram pro pessoal. Se você não tá no grupo do Telegram, vem que tá na descrição. Entra lá, tá bom? Então, detalhe importante, eu tô aqui todos os dias pra trazer vídeos como esse, atualização, oportunidade e live também. Então, se você não tá inscrito, se inscreve aí, porque eu tô aqui todos os dias pra te ajudar com análise imparcial e, de fato, o que tá acontecendo com o mercado e o que eu, Luiz, tô fazendo. Mostro aqui todos os dias o que eu tô fazendo dia após dia e também o que eu tô observando, tá bom? Então, vamos lá. Vindo aqui pro Bitcoin, pessoal, no semanal o Bitcoin tá começando a ficar bonito, tá começando a ficar interessante. Por mais que a gente teve essa queda até aqui embaixo, 49 aproximadamente, no semanal, se o Bitcoin conseguir segurar acima dessa região de 55 mil dólares por unidade, na próxima semana a gente pode ver uma recuperação bem rápida para o Bitcoin. Luiz, por que você acredita nisso? A mesma coisa aconteceu aqui, nessa semana, onde a gente teve a abertura do mês, mês passado, com uma queda absurda aqui pro Bitcoin. Na primeira semana do mês, o Bitcoin voltou praticamente, tudo chegou aqui a 54 mil dólares por unidade, na verdade, nos primeiros dias do mês de julho. Depois a gente teve o Bitcoin recuperando um pouco, fechando acima dessa região, aqui de 55, o preço conseguiu recuperar bem rápido em apenas duas semanas. Pra uma recuperação rápida e total da queda, o preço, o Bitcoin, por ser um ativo mais volátil, só precisa de duas, três semanas no máximo. Então, nesse momento, o que eu observo é que a gente precisa só fechar acima de 55. Então, o primeiro ponto positivo e oportunidade pra gente aqui nesse momento é observar o fechamento semanal e um fechamento semanal acima de 55 mil dólares por unidade. Isso já vai ser suficiente para, na próxima semana, a gente ter interesse de comprador, mostrando que tivemos uma absorção da maioria das vendas aqui nessa região. E um detalhe importante, eu tô observando aqui que, pelo fato de ter absorvido grande parte das vendas, por já ter superado, por já ter cobrido grande parte das vendas aqui, existe a possibilidade dessa semana ainda fechar positivo, tá bom? Então, ainda existe a possibilidade dele vir e fechar até mesmo acima dos 59, depois a gente fala sobre isso, até mesmo por busca de liquidez. Mas, já é suficiente fechar acima aqui de 55, pra gente já é suficiente para uma recuperação em duas, três semanas no máximo. E esse mês, mês de agosto, podendo fechar até mesmo no positivo e com Bitcoin a 69, 70 mil dólares por unidade de novo, tá bom? Um detalhe importante, nada disso vai adiantar se amanhã o Irã ataca Israel, por exemplo, tá bom? Então, não adianta a gente observar, fecha bonitinho ali e chega no dia seguinte ou dois, três dias depois, o Irã ataca Israel, o mercado vai cair. Então, essas circunstâncias a gente precisa acompanhar de perto porque isso aconteceu e o preço despenca, não tem jeito. Mas, em uma circunstância onde não houve o fato consumado, não houve ataque e mercado financeiro continua como, tá? Por exemplo, agora, mercado financeiro já começa a precificar o que aconteceu ontem, ontem mesmo o mercado já começou a precificar, um momento ruim de mercado, a fala de crise a partir da próxima semana já começa a esfriar, poucas pessoas já vão falar sobre isso. Então, a partir da próxima semana, com o preço acima de 55, nessa circunstância já vai ser suficiente para recuperar aqui em duas semanas porque quem quer entrar no mercado vê isso como oportunidade, tá bom? Ah, Luiz, mas e se não conseguir superar? Ele vai mostrar para a gente que ainda existe medo no mercado e que os investidores ainda estão com cautela, estão operando, estão comprando com medo ainda. Então, ele vai fechar aqui embaixo, abaixo dos 54,500 aproximadamente, e com isso, nas próximas semanas a gente não vai ter pressão compradora porque o preço já mostrou para a gente que os investidores estão com cautela, estão com medo, qualquer notícia, por pequena que seja, vai fazer o preço continuar caindo, voltando aqui para 49 ou até mesmo para 46 mil dólares por unidade. Então, a principal observação dessa semana é o fechamento aqui, se ele vai conseguir fechar acima de 55 ou não. Conseguindo, aí vai ficar bem interessante para a gente como foi nessa semana aqui onde o Bitcoin caiu muito com as vendas da Alemanha, a Alemanha despejando muito Bitcoin, mercado em pânico, medo de cair lá para baixo para 40 mil, e teve também as movimentações da MITGOX, mas o mercado conseguiu segurar aqui nessa região de 55, depois recuperação, tá bom? Esse é o principal ponto para a gente observar para o decorrer dessa semana. A gente teve uma volatilidade grande com isso, a gente teve um volume grande também, chegando a 108 bilhões de volume, hoje com 68. Se o preço do Bitcoin conseguir segurar acima de 55, com esse volume atual vai ser suficiente para ele dar continuidade, porque aqui a gente tem muito volume, e se ele segurou aqui mostra que está subindo, e o volume está acima de 50, 60, 70 bilhões, mostra que o volume que elevou esse preço foi um volume comprador, e é constante e contínuo com a possibilidade de mais valorização chegando nas próximas regiões. Quais que são as próximas regiões? Aí a gente olha a liquidez. Próxima região, 67, depois quando a gente vai observar aqui no gráfico de 3 dias, puxar um período menor, a gente vai ver que tem liquidez um pouco mais abaixo, que em 61 também tem liquidez chegando próximo aqui dessa região, 58, 59, até mesmo lá em cima, 60 mil. Só que eu até falei sobre a liquidez ontem para vocês, que vamos observar se essa quantidade de liquidez vai aumentar, tá bom? Então, ainda acredito que seja pouca liquidez, essa quantidade que estamos vendo aqui em 60, 61, ainda acredito que seja pouco. Precisamos ver essa liquidez aumentar, e vai aumentar quando o preço conseguir segurar acima aqui do 55, tá bom? Segurou acima, então a gente vai ter ali a liquidez aumentando também, mostrando que existe mais pessoas entrando agora, e com isso temos a possibilidade de valorização. Outro detalhe importante aqui que a gente precisa estar acompanhando são as compras de institucional ou vendas, a gente precisa observar a saúde, como que está a saúde aqui das baleias, dos ETFs. Então, está super tranquilo, BlackRock se mantém com 342 mil bitcoins, 189 mil ETFs, então até o momento está tudo tranquilo aqui para a saúde das baleias aqui vindo de ETF. Eu observo BlackRock porque as principais estão se expondo através da BlackRock, tá bom? Então não precisa necessariamente sair olhando todas, é só olhar a principal que é a BlackRock. Então, nesse momento, essas são as principais observações aí para o decorrer da semana e o fechamento semanal. Fechou semanal aqui, então, a gente já vai ter uma boa notícia aí, tá bom? A altcoin, a gente teve uma valorização bem ampla da dominância do Bitcoin, está chegando em uma região de resistência, nada impede de continuar subindo e buscar o topo aqui em 58, mas eu observo que ele conseguiu segurar aqui nessa resistência. Então, a gente pode ter, não que vai, mas pode ter as altcoins subindo bem mais que o Bitcoin, como a gente já está vendo acontecer aqui. DOT subindo 2, chegou a subir 3 para o dia de hoje, quase 4. COTE subindo 6, AVAC subindo 3, SOLANA subindo 5.5. Então, a gente pode ter aqui a continuação da valorização das altcoins se o preço continuar subindo, como tinha mostrado para vocês, e tem um fechamento acima de 55 e a dominância fica estável aqui. Não necessariamente precisa despencar, só em ficar estável nessa região, sem grandes valorizações, como foi nesses momentos passados aqui, só em ficar estável já é o suficiente para a gente ter as altcoins subindo mais que o Bitcoin, tá bom? Mercado está abrindo agora, exatamente nesse momento que eu estou passando esse vídeo aqui para vocês, Então, eu vou dar uma olhada aqui no mercado. Veja aqui, a abertura do índice Dow Jones, bem estável também, não foi com gap muito grande de queda. Existe a possibilidade dele ir lá em cima para tentar fechar esse gap aqui, mas isso não é via de regra, tá? Para que isso aconteça, a gente precisa de estabilização de mercado. E lá no S&P 500, a gente teve uma abertura com gap de alta, olha que interessante. A gente teve um gap de alta, abrindo aqui no positivo, agora corrigindo um pouco. Mostra que começa a estabilizar e existe a possibilidade dele tentar subir para fechar esse gap aqui, dá aproximadamente 3% de valorização, tá bom? A flutuação vai ser maior nesse momento, porque a gente ainda continua tendo incertezas em mercado tradicional. O dólar começou a subir, enquanto o ouro está caindo. Então, a gente vai ter uma flutuação um pouco maior para o decorrer da semana. Mas o que vai importar para a gente é o fechamento, tá bom? Quando eu venho aqui para o Ethereum, tinha falado sobre o Ethereum em live para vocês ontem. O Ethereum veio nessa região aqui de 2.000, 2.100 dólares por unidade. Nada impede dele voltar de novo. Se acontecer aquilo lá no Bitcoin, o Bitcoin fechar abaixo daquela região, vai ser a região que a gente mais vai observar para o decorrer dessa semana, tá bom? Se ele conseguir segurar acima, o Ethereum pode simplesmente segurar aqui nessa região onde ele está e dar continuidade e vir subindo até chegar aqui em 2.800, onde vai ser a próxima região de resistência. Se o Bitcoin dar continuidade para o decorrer das próximas semanas, vai ser uma região que vai ser rompida. Ou seja, ele pode vir aqui e tocar, utiliza como resistência, vai voltar porque é resistência, mas ele volta para formar um topo mais alto que o topo anterior e fundo mais alto que fundo anterior. E então, existe a possibilidade de romper e dar continuação no movimento, tá, pessoal? Mas tudo vai depender disso daqui. Fechamento semanal do Bitcoin acima de 55. Para o DOT, muita gente posicionada em DOT me pedindo análise de DOT. O DOT, nesse momento, ele está em uma região de suporte, ele conseguiu subir até aquela região de suporte. Vai passar a ser uma região que vai segurar o DOT, vai travar o DOT um pouco aqui nessa região, porque está bem em cima. Então, a gente não necessariamente caracteriza como uma região de suporte ou de resistência, mas é interessante a gente caracterizar como um no trade zone, uma região de indecisão, uma região onde tudo pode acontecer. Ele pode simplesmente segurar aqui e cair e voltar tudo para 3,70 ou ele pode romper e ir lá em cima. Para que a gente determine o que pode acontecer e a maior probabilidade nesse momento, vamos esperar, no mínimo, o fechamento diário. Esperar o fechamento diário acima de 4,50 para a gente ver se ele vai segurar aqui ou não. Para a partir de então, a gente ver o que pode acontecer nas próximas semanas ou nos próximos dias. Para o DOT, eu observo que o DOT pode estar formando um padrão mais ou menos nesse formato. Sabemos que nem sempre ele rompe para cima, ele rompeu para baixo toda essa flutuação de mercado, mas se a partir do momento que ele voltar aqui para dentro desse padrão de novo, quando ele voltar para o topo, para a base superior, ele volta para romper e subir, tá pessoal? Voltar aqui para 7,60, que são as próximas regiões de resistência para o DOT, tá bom? Mas nesse momento, vamos observar o que está acontecendo com o Bitcoin e o principal para essa semana é o fechamento semanal. Vamos ter muita flutuação aí no diário, porque dia após dia a gente vai ter incerteza, depois a gente vai ter momento de euforia, a gente vai ter momento de recuperação, a gente vai ter momento de correção, até que chegue ali no dia do fechamento semanal, onde vai ser a conclusão de quem venceu, se foi a pressão compradora ou a vendedora, tá bom? Então, enfim, por hoje é só, tá pessoal? Espero que o vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma, se te ajudou, deixa o like, isso ajuda o canal a crescer, e também se inscreve aí no canal, porque eu estou aqui todos os dias e aos sábados trazendo live aí para você, tá bom? Estou ficando por aqui, fui!